Para Malva, a vida é um tédio, vivendo em uma pequena cidade com sua avó e seu gatinho. Mas ao descobrir uma poção mágica, ela vai realizar seu desejo de viver grandes aventuras. E também estreia a animação Bruxarias. Malva é uma menina de 10 anos que leva uma vida tranquila com a sua avó e seu bichinho de estimação em uma caravana de vendas de produtos medicinais. As fórmulas desses produtos são um segredo ancestral guardado por sua família. O sucesso desperta o interesse de Rufa, o malvado dono de uma fábrica de cosméticos, que decide raptar a vovó da garota para descobrir os ingredientes secretos que ela utiliza em sua produção. Malva então se junta a uma confraria de bruxas para salvar sua avó, a partir da que vai descobrindo mais sobre a história mágica de seus antepassados. Bruxarias Bruxias 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 Bruxias